Estou aqui na hora, do Dudu, dá uma baixada, do Dudu. DJ Eduardo Super. Olha, queria agradecer a Laurita Almeida, a DJ Laurita Almeida que está acompanhando a gente, comentou, compartilhou, muito obrigado. João, João Monteiro, tem muita vontade de dançar, chega aqui com a gente, João. Chega aqui no Passo Firme, ó, esse lugar vai te ensinar a dançar, caralho. Ó, queria agradecer muito o Eder Saldanha, Matheus Picanci que está com a gente. Rosinaldo Costa, Kelly Lobo, muito obrigado por compartilhar. Dani Souza, Thaís Apicanci, olha só quem está aqui. A galera conhecida, né? Uma galera conhecida que já participa aqui com o Passo Firme. Kelly Lobo, meu sonho é dançar assim, ó. Aproveita que o resumo do Melo de hoje está te mostrando como é que faz, tá? Queria agradecer aqui a Aurea Carvalho, olha a Thaís Apicanci aqui, olha a Raulana Laiana. Olha só a galera que está no interrão com a gente, que acompanha, que sabe dançar, que gosta do Passo Firme, gosta do resumo do Melo de, que já curtiu a página que eu já vi aqui. Stephanie, muito obrigado pela presença. Top, olha só, Dino Aquino, muito obrigado por estar aqui com a gente. Thaís Aguiar, Dudu, é muita gente, né? Muita gente. Queria mandar um abraço especial lá para o meu amigo Sandro, que está assistindo a live da Oficina M&M. Muito obrigado, mano, pela parceria. Olha só, a gente não parou a live, tá, gente? A gente só veio interagir um pouquinho aqui com vocês. Adriane, Colares, muito obrigado. Queria estar aqui também, ó, aqui no Passo Firme. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar exatamente. Parece que tem notícia boa de Eduardo Super. Talvez a gente esteja voltando logo, logo. Logo, logo. Saiu uma notícia boa aí pra gente, tá? Socorro, minha amiga, muito obrigado por estar aqui. Socorro que a minha contratante fixa, né? Ah, socorro, muito obrigado. Minha parceira de longa data, Dino Aquino, manda um alô pra Maria aqui no Rio de Janeiro. Olha só o pessoal, os carioca em peso, assistindo como é que dança um passadão. Aprendeu, diz lá, ó, aprendi no resumo do Melody. Deixa eu ver, Maria, muito obrigado. Vânia Valadares. Sansão Brito. Manda um alô aqui pra Santa Bárbara do Pará. Olha só a galera do Pará em peso. Uma capata em peso. Pedrinha. Pedrinha Silva. Boa noite, quero aprender a dançar. Olha só, Dudu. O negócio foi doido. Essa live aqui, ó. Vim pro Passo Firme, Laiane. Muito obrigado pela parceria. Darcy Cleide. Darcy Cleide que, inclusive, ganhou, né? A nossa live. Ela não perde uma live. Muito obrigado por estar aqui no resumo do Melody com a gente. Olha, Antônio lá de Chapecó, Santa Catarina. Luísa Moraes, obrigado por compartilhar. Olha só, a Luísa Helena Moraes, aqui de Macapá, tá acompanhando a gente. Maiara Picanço. Curte aí. Curte, compartilha, que ainda tem muita gente. Olha só, mil e quinhentas pessoas assistindo a gente aqui no resumo do Melody. Muito obrigado. Vem pro Passo Firme. E você também, Valdelice Lima. Rainara Lima. Olha só a família Lima aqui com a gente. Fechadão, parceria fechada. Ó, essa é a primeira parceria. Macapá, Amapá e Pará. Resumo do Melody. E Passo Firme junto. A maior página, Eduardo, de vídeo. A maior página de interação social no Pará é Resumo do Melody. Qual é a maior da Amapá do Duod, de vídeo? Passo Firme. Então, olha só. As duas maiores páginas juntas. Amapá e Pará. Trazendo muita coisa boa. Daqui a pouquinho a gente tá voltando com os ensaios. Muito material bom pra você, tá? Então, ó. Curte o resumo do Melody. Compartilha com os teus amigos. Curte, Passo Firme. Compartilha com os teus amigos. Tem muito material bom pra todo mundo. Eduardo. Ó. Bora contar, pessoal. Bora dar mais uma palhinha? DJ Eduardo, o que que tu vai tocar aí pra gente? Mostra aí pra galera. É? Olha só. Uma rocha retrô? Que isso? Olha só. A galera curte, compartilha. Que agora a pegada é séria. Eu vou atrás da minha dama. Que eu não vou ficar de fora. DJ Eduardo Super. Comanda. Bora. Entra. Volta. Deixa eu buscar a minha dama ali. E disseram que eu nunca já mais ia ser feliz. Quando chega as manhãs, eu vejo que tu é seu. Eu sou o Melody. A gente tem um passe firme. O meu dia é tão feliz quando estou com você. Nossos momentos de amor, que loucura e de prazer. Agora eu vou te deixar. Eu sempre vou te amar. Pois eu sei que você é amor no meu viver. Te amo, simplesmente eu te amo. Quando passo em cada esquina e te treino em minha praça. Quando estão me juntinhos, o seu vento me acalma. É o brilho nos três olhos que alimenta a minha alma. Te amo em cada instante que respiro. Em cada fase do caminho. E minha gente eu te amo. O teu corpo me emociona. Quando estamos na cama. Nosso amor é tão bonito. Pois você também é amor. Te amo. Quando estou de saudade. Eu nasci o coração. Aqui o DJ Eduardo Super, meu amor. Eu na cama aqui. É um minuto. Eu na cama aqui. Eu na cama aqui. E aí Eu na cama aqui. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 O bravo cortei, o toco do sol, o cheiro se sobrou Diga o que cê quer, se acaso não quiser Feliz é ser seu nada mais, nada de amor Tchim, 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 tchim Tchim Eduardo Super Duvido que você vai encontrar pra namorar, então Com o coração tão puro e castigoso como eu, a mulher E cantinho de tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Que queira sofrer de seu bem e não faça você sofrer Ouvido que você vai encontrar outro romântico ao sol Educado e estreloso como eu, cheio de amor, meu amor Que não tenha boa aparência Vai ser tão lindo por dentro Ser gentil e impossível Que não seja seu medo Que não tenha boa aparência Vai ser tão lindo por dentro Ser gentil e impossível Que não seja seu medo Ordemão Viragem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto